Fala, meu povo! Aqui quem fala sou eu, Isaac Mendes, diretamente de Boston, Massachusetts e esse é o mais novo canal da internet. Vem aí pra mim! Solta a vinheta, DJ! Sim, somos mais um canal falando sobre a vida nos Estados Unidos. Nosso canal vai mostrar a realidade, assim como alguns canais aqui mostram. E esses canais, eu vou estar sempre falando deles aqui, deixando um link pra vocês também seguirem e assistirem o vídeo deles, caso vocês não conheçam. Porque o que é bom é pra ser mostrado e compartilhado, isso é fato. Sem conversa, eu vou mostrar, o canal é meu? Posso mostrar o canal de quem eu quiser aqui, não é verdade? Então, esses eu vou mostrar, faço questão. Os que eu não gosto, eu não vou nem falar, vou nem citar. Sabe, aqueles canais que só mostram a fantasia do mundo americano, a fantasia do mundo da Disney, Alice no país das fantasias. Isso a gente não quer aqui não, a gente quer mostrar a realidade pra você, entendeu? Por mais que ela seja pesada, mas a gente quer mostrar pra vocês a realidade, como as coisas aqui realmente funcionam. Aí você me pergunta... Isaac, meu caraquinha filha da mãe, você quer acabar com o meu sonho americano? E eu te respondo... Jamais, longe de mim, acabar com o teu sonho. Pelo contrário, eu quero fortalecer o teu sonho, eu quero que o teu sonho vire realidade, ok? Mas, como toda realidade, ele tem que ser com os dois pés no chão. Nada de fantasiar, como é tudo maravilhoso, como é tudo perfeito. Que não é, não adianta eu chegar aqui e dizer pra você que os Estados Unidos é tudo lindo, é tudo perfeito, é tudo maravilhoso. Não, não é e não vai ser, entendeu? Eu estaria mentindo pra você se eu dissesse isso. Você vai chegar aqui e vai ter perrengue, vai ter problemas, vai passar alguns apertos, entendeu? Mas o que a gente quer mostrar aqui pra vocês são situações, são acontecimentos, são coisas que você é que vai decidir. Pô, isso dá pra mim? Isso não dá pra mim. Então é melhor eu fazer do outro jeito, é melhor eu fazer dessa forma. Nós queremos te mostrar a vida de quem vive aqui, sem esconder nada de ninguém, entendeu? Mostrar como é o dia a dia das pessoas, de cada um, como é que tem que ser, como é que eles fazem, o que não fazem. Você tá entendendo? Não queremos jamais cortar os seus sonhos. Queremos que você venha pra cá, lembrando, de forma legal. Porque entrar em um país de forma ilegal é crime e dá olhar. Cadeia, pai. Cadeia e deportação. E não é isso que a gente quer aqui. A gente quer que você venha, tudo certo, tudo bonitinho, como tem que ser. Esse país é o país das oportunidades. Isso é fato. É o país das oportunidades. Aqui você tem a oportunidade de trabalhar, de fazer seu dinheiro, entendeu? De crescer como pessoa, crescer profissionalmente, mas tudo isso depende de você. Não depende de mim, não depende do outro, não depende do seu vizinho, não depende da sua mãe, do seu pai, só depende de você e de Deus. Só. Então, se você vir, se você correr atrás, se você se esforçar, você consegue tudo aquilo que você quer, tá certo? Problemas? Esse país tá cheio, cheio. Você não tem noção, entendeu? Só quando a gente começa a morar aqui, é que a gente sabe das dificuldades das pessoas que vivem aqui. A gente sabe dos perrengues do dia a dia que eles passam. Temos problemas no transporte público? Temos problema nas escolas públicas? Trens lotados? Ônibus lotados? Atrasos nos trens? Trens que quebram? Nossa! Temos tudo isso? Temos criminalidade? Tá aí as cadeias lotadas que não me deixam mentir. Faz só uma pesquisazinha no Google sobre os presídios americanos. Tão cheios. Então, assim, esse país tem problema. Tem gente preguiçosa nesse país? Assim, ó. Tem gente preguiçosa. Putz! Putz! Gente da terra. Preguiçozinha. Tá cacete. Tá cheio. Entendeu? Então, você. Você é a única pessoa que pode trilhar seu caminho, que pode fazer as coisas acontecerem aqui. E é pra isso que nós aqui do canal, eu falo nós, sou eu. Mas eu vou ter sempre gente me ajudando. Nós aqui do canal, nós vamos estar mostrando pra vocês todo esse processo de imigração, o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo, o que pode tá vindo aí pra ajudar os imigrantes, o que pode tá vindo pra desfavorecer os imigrantes. Saúde. Temos saúde de graça nos Estados Unidos? Não. Já vi várias pessoas falando por aí que a saúde nos Estados Unidos é de graça. Não é. Por sorte, quem mora em Massachusetts, temos um certo privilégio. Aqui temos o MassHealth, que eu vou falar no vídeo próximo sobre como funciona o MassHealth, como é todo o processo pra se cadastrar nele. Esse programa criado pelo Estado aqui, pelo governo de Massachusetts, é pra ajudar todos aqueles que não podem pagar para ter acesso aos hospitais. Independente do seu status imigratório. Você pode ter vindo de Marte, da Lua, da puta que varia. Tiver aqui em Massachusetts, morar aqui, ser residente desse lugar, você tem um certo privilégio. Não é 100% free, não é 100% de graça, mas ajuda pra cacete. Porque saúde aqui, coitado do meu pulso, é caro, é caro, é caro. Tô te dizendo, saúde aqui. Plano dentário, cuidar da chapa, é uma fortuna. Isso, ninguém te fala que pra fazer uma limpeza de tártaro, tu tem que vender teu rim. Isso fica ruim. Tu tem que vender teu rim pra pagar essa limpeza de tártaro, caso tu não tenha um plano de saúde. Você tá entendendo? Então, vamos falar muito sobre isso aqui. Vamos falar da importância de nós imigrantes quando chegamos aqui. A importância de nós estudarmos e aprendermos a língua para poder nos comunicarmos com quem é daqui. Temos que parar com essa mania de chegar aqui e achar que o americano, que o dono da casa, é que tem que aprender a nossa língua. Não, é a gente que tem que aprender a língua deles. Afinal de contas, estamos na casa deles, não é isso? Então, eu vejo muita gente aí se sentindo ofendida porque o americano não consegue se comunicar com ele. Oi? Peraí! Quem não consegue se comunicar com quem? Eles não tem obrigação nenhuma de aprender a nossa língua, até porque não só é a nossa língua portuguesa. É espanhol, é alemão, é italiano, é japonês, é chinês, é ebraico, é tudo que for de língua pelo mundo. Porque o mundo está aqui, o mundo vive nesse lugar. Você imagina se o americano vai ter que aprender cada língua de cada um. Não sei nem qual o nome que dá para poliglota, fala mais de quatro línguas, mas quem fala mais de vinte? Não sei nem que nome dá, nem se existe nome para isso. Então, temos sim que estudar. Vamos falar aqui, vamos dar dicas de cursos, vamos dar dicas de inglês, vamos mostrar aqui no canal. Outros canais que dão dicas, que dão aulas de inglês. Instagrams de americanos que falam português, que dão aulas de inglês para brasileiros. Eu tenho vários aqui que eu gosto, que eu admiro para cacete. Tem uns que eu quero ser amigo deles. Um dia eu vou conseguir, quem sabe. Então, tudo isso a gente vai estar mostrando aqui no canal, vamos estar falando para vocês da importância de aprendermos a língua. É fácil? Não, não é fácil. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que é fácil, não é. Eu moro aqui há apenas cinco anos. Cinco. Não é nada comparado a uma galera que está aqui há vinte e trinta, que tem uma experiência, uma bagagem nas costas. Trinta, muito mais do que eu. Eu continuo aqui na luta, estudando, diariamente, aprendendo. Sabe, às vezes você está cansado. Doido, passo o dia trabalhando, como assim que eu cheguei há cinco anos atrás, sabe, passava o dia trabalhando e à noite, aula. Quantas vezes me chamaram de doido? Várias, perdi a conta de quantas vezes fui chamado de doido, apenas porque eu recusava trabalhos que pagavam mais, cerca de vinte e dois dólares a hora, para trabalhar em um que me pagasse onze. Por quê? Porque esse que me pagava onze dólares a hora, me dava a oportunidade de eu sair num horário que eu conseguisse assistir aula. Me dava a oportunidade de largar cedo, sem descontar, sabe. Me dava a oportunidade de toda semana poder ir assistir aula, se eu precisasse faltar para fazer algum trabalho e não era descontado. Então, fui chamado doido várias vezes, nossa, isso é doido, a gente vem para cá para trabalhar, a gente não vem para cá para estudar não. Oi? Desculpa, mas eu estou vindo em outra direção que esta tua. Eu vim para cá sim para trabalhar, mas meu foco foi estudar, foi aprender a língua, me comunicar com o nativo. Então, é isso que eu quero que vocês também façam, que vocês se esforcem, que vocês estudem. Então, vamos estar sempre falando aqui sobre dicas de inglês, sobre estudar, sobre a cultura americana, sobre a importância que a gente tem de se inserir nessa cultura, de aprender o que acontece na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, saber como é que eles vivem, o que é que eles fazem, o que é que eles comemoram. Essa troca de cultura entre a nossa e a deles, que é muito importante. Quando você começa a conhecer essa galera, conhecer os americanos, sabe, os que têm mente aberta, eles se apaixonam pela cultura brasileira, eles gostam de conversar com você, de entender sobre o país, de saber como funciona, de saber como as coisas são lá. Porque nem todo mundo conhece o Brasil, nem todo mundo conhece o mundo. Tem americano que nunca foi nem na Flórida, sabe nem como é que funciona na Flórida, sabe nem o que é que tem lá. Imagina ir para outro país. Então, assim, essa troca de cultura é muito importante. Então, vamos estar sempre conversando sobre isso, sempre batendo nessa tecla. Vamos falar sobre um assunto que é calo, não perde muita gente, que é muita dor de cabeça para uma galera muito grande, sabe o que é? Educação financeira, que infelizmente 90% da galera não tem. Não aprendemos isso na escola, não nos ensinam a poupar, a saber gastar, não nos ensinam a pensar no futuro, não nos ensinam a economizar. Então, assim, quando a gente chega aqui, a grande maioria, os olhos brilham, sabe? Porque o poder aquisitivo aqui, o poder de compra é muito grande. Esse país te fornece isso, ele te fornece essa oportunidade de comprar, comprar e comprar. Então, não caia nessa. O dinheiro é suado, a gente rala para ter ele. E quando chega ali no final de semana que a gente recebe, vai numa Marshalls, TJ Maxx, Walmart, o que seja, teu dinheiro é bom, acabou. Quer o que acontece? Tu vai ficar igual que tu vivia no Brasil, sem dinheiro. Não é isso que a gente quer, não. Não estou dizendo que você não tem que gastar. Estou dizendo que a gente tem que saber como gastar. É diferente, é diferente. Eu estou aqui para trabalhar, fazer meu dinheiro, aproveitar a vida. Mas eu tenho que pensar no futuro. Ah, Isaac, e se eu morrer amanhã? E se tu não morrer amanhã? E se tu viver até 80 anos? Tu vai querer viver dependendo da aposentadoria do governo? Tanto a aposentadoria do Brasil quanto a aposentadoria americana não pagam nada. Tu vai querer viver dependendo disso? Quantos americanos temos aqui? Se aposentam com 70 anos para poder atingir o teto? 70. E mesmo assim, continuam trabalhando. Só nos supermercados está cheio de idosos trabalhando. Por que quer? Por que gosta? Não. Porque, infelizmente, no passado, não pensaram. E tomam-se a gastar, a gastar, achando que amanhã ia morrer, que amanhã ia morrer. E não morreram. Ainda estão vivos. Você quer isso para a sua vida? Porque eu não quero. Jamais, jamais eu quero isso para a minha vida. Então, vamos sim estar falando sobre isso aqui no canal. Sobre educação financeira, como poupar seu dinheiro. Vamos estar dando dicas de investimentos. Assim, ó. De dicas de investimentos. Tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Mas sou eu que vou falar? Não, porque eu não tenho conhecimento de causa. Eu sei só. Eu sei. Eu sei só um pouquinho aqui, ó. Mas eu tenho uma galera aí muito boa na internet. Uma galera top de linha. que vai te dar, ó. Altas dicas. Muito, 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 muito. Show. Então, se liga que esse é um dos nossos assuntos aqui do canal. Educação financeira, papai. Que aqui a gente tem de tudo para tu, sujeito. Outra coisa importante. Vamos te dar dicas do que fazer aqui nas quatro estações do ano. Verão, primavera, inverno e outono. Porque o que não falta são atividades. Esse ano que passou foi terrível por conta da pandemia, né? Deixou a gente preso em casa, infelizmente. Mas, graças a Deus, você está ficando para trás. Vai ser página virada e vamos, ó. Seguir em frente. Então, vamos te dar dicas do que fazer, do que não fazer. Para onde ir. Se está solteiro, se está casado, se tem filho, se não tem filho. Para curtir com a família. Uma coisa que a gente tem que parar de falar é que Time is money. 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 Aqui nos Estados Unidos, time is money. Tempo é dinheiro. Esqueça isso. Tempo é tudo. Tempo é dinheiro. Tempo é cuidar da família. Tempo é cuidar de você. Tempo é aproveitar a vida. Entendeu? Tempo é tudo isso, não é só. Time is money. Time is money. Não, minha gente. O povo se mata de trabalhar para quê? Não. Não é para se matar de trabalhar, não. A gente tem que trabalhar. Tem. Tem que se esforçar. Tem. Mas a gente precisa do momento de lazer. A gente precisa aproveitar a vida. Principalmente quem tem família aqui. E você também que está sozinho aqui. Porque o índice de depressão entre os imigrantes aqui, todo ano sobe. Porque as pessoas estão aqui sozinhas. Vem só. Ficam só. Entendeu? Por mais que estejam rodeadas de novos amigos que conhecem aqui. Mas estão sempre sozinhas por dentro. Sentindo falta da família. Sentindo falta dos amigos. Sentindo falta da sua casa, do seu pai de origem. Então, isso é muito sério. Então, a gente precisa cuidar da mente. A gente precisa desopilar. A gente precisa relaxar. Teve um dia de folga. Vai curtir tua folga. Vai numa praia. Vai num parque. Sabe? Tem tanta coisa para fazer em sul. Vai ler um livro. Vai correr. Gosta de correr. Quem gosta de correr aí. Está morrendo aqui em Massachusetts. Dá aquela louca. A gente combinando de correr lá no Charles River. Show de bola. Vai fazer alguma coisa. Alguma atividade física na rua. Está no inverno. Tem várias atividades para fazer indoor. E até outdoor também. Até fora. Tem vários parques que funcionam no inverno. E quando neva. Tem várias montanhas aí para você fazer. Esquibunda. Esquineve. Esquipe. 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 Tudo que você gostar de esqui. Não é minha praia não, mas tu gosta. Vai fundo, pai. Então, vamos estar dando dica aqui do que fazer. Para tu limpar tua mente. Para tu relaxar. Namastê. Meditar. Fazer um yoga. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Contanto que tu se divirta. Que tu relaxe. Porque trabalhar 24 horas por dia. Só vai te levar. Ou para o hospital. Ou para o cemitério. E é isso que tu quer? Não. Vamos trabalhar. Mas vamos, ó. Balancear aqui, ó. Trabalho e lazer. Trabalho. Não estou dizendo que é para você viver de farra 24 horas, não. Hein, papai? Não vai nessa um dia, não. Que viver de farra 24 horas não te leva também a lugar nenhum. É isso que eu digo. As pessoas precisam balancear. Se tu tem o teu balanço, tu tem tudo. Entendeu? Um pequeno detalhe que eu quero que você pense. Tenha sempre seu objetivo. O que você quer? Para onde você quer ir? O que você precisa fazer para atingir este objetivo? Quando a gente tem um objetivo e a gente planeja tudo. Escreve no papel. Crie um quadro. Meus objetivos. O que eu quero fazer. O que eu não quero fazer. Crie um quadro. Escreve aí, ó. Meus objetivos. O que eu quero. O que eu preciso fazer para alcançá-los. Em quanto tempo eu quero alcançar este objetivo? Faz isso para tu ver. Estudor. Estudor. Só essa dica. Coloca no papel os teus objetivos. O que tu quer. O que tu tem que fazer para atingir estes objetivos. E aqui, ó. Trabalha para conseguir danado. Trabalha. Mais aqui, ó. Trabalha. Sabe? Um balancinho. Descontraia um pouco. Não vai ficar só focado nisso não. Se não, tu indóida. Fica louco. Tua família interna e babau. Babau para tu. E antes que me perguntem, vamos sim fazer sorteios. A gente não gosta de um sorteio, né? Mas vou te dizer uma coisa. Nosso sorteio aqui vai ser coisa real. Vai ser coisinha pequena, tá? Não vem com essa coisa de que eu vou sortear dois iPhones 12 Pro Max, que seja, mais uma moto. Não, não vou. Não vou estar mentindo para tu que eu não vou fazer isso. Primeiro que eu não confio em determinados sorteios que eu vejo por aí. Sabe? Não gosto. Não vou fazer isso com você de... Ai, me segue. Segue esse Instagram aqui de fulano. Me segue todo mundo que ele está seguindo. Quando o cara vai ver ele, ele está seguindo 100% pessoas. Ah, para a porra que eu não vou fazer isso com um saco. E eu não vou fazer isso com vocês porque eu não gosto. Se eu não gosto, por que eu tenho que fazer isso com vocês? Não, vou fazer um sorteiozinho simples. Coisa de me segue, marca um amigo e frio. Entendeu? Ah, vou sortear um perfume, sortear um sapato, dinheiro na conta. Que seja, mais coisa que eu possa bancar para você. Eu não vou sortear coisa que eu não possa bancar não para depois estar me queimando aí, não. Não, pai. Pensa que não. Que é coisa real. Entendeu? Tanto para quem está no Brasil e para quem mora aqui nos Estados Unidos. Os sorteios vão valer. Brasil e Estados Unidos. Bora aí. Brasil e Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos. O sorteio vai valer para os dois. Outro detalhe antes que eu esqueça, que a gente também vai falar muito aqui. Vamos bater na tecla. Cuidado com quem vende curso. Sonho americano. Compre o curso do Sonho americano. Vou te ensinar tudo da América. É só arrastar para cima, se inscrever e pagar apenas 12 prestações de 2.500 reais. Não. Não caia nessa. Pelo amor de Deus. A gente já sofre para ganhar um trocado. E vai gastar uma fortuna em um curso de sonho americano. Sonho americano é ralado. É trabalhar. É correr atrás. Se dedicar. Se informar. A internet está aí para te ajudar. A internet está aí para te mostrar o que tem aqui. Como o meu canal. Que mostra a realidade para ti. Então, se depender do meu canal e de alguns outros que eu gosto. Como eu já falei. Que existem por aí pela internet. Tu não precisa de nada. Tu não precisa pagar assessoria de imprensa. Que é crime. Se tu tem empresa, tu tem que dar nota fiscal para dar assessoria. Que é parecido. Não é. Esquece. Não paga assessoria. Não paga cursinho de sonho americano. Nada disso. Não paga nada. Que graça. Quer aprender a internet aí para te ajudar. Gente aqui para te ajudar. Vamos nessa. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pessoa que vos fala. Tentando ser o mais natural possível. Passei horas tentando, pensando no que falar, no que dizer, no que dizer. Mas estou aqui dando minha cara para ti. Entendeu? Para mostrar para você que sim. Tudo é possível. Só depende da gente e de Deus. Então, se inscreve no canal. Compartilha. Dá aquela força para gente. Principalmente que estou começando agora. Do zero. Do zero. Do zero. Tu vai ser meu primeiro inscrito. Vamos virar parceiro. Vira amigo aí. Tu vai ser meu primeiro inscrito. Então, segue a gente aqui. Eu não sei onde é que fica. Se inscreve. Eu acho que é embaixo. Ativa o sino. Porque tem um tal do sino para ativar. Para tu receber notificação de quando tiver vídeo novo no canal. Que toda semana a gente vai estar aqui. Fazendo alguma parada. Me segue na minha rede social. Aqui ó. Segue lá no meu Instagram. Vê aí para mim. Que eu estou lá. E vou estar lá. Todo santo dia. Eu não vou estar 24 horas por dia. Porque eu tenho que fazer também, né? Eu tenho que dormir. Estou aqui no quarto. Estou andando para a cama. Que já está me esperando. Então, vou estar lá no Instagram. Sempre fazendo stories. Postando o meu dia a dia para você. O meu trabalho. O que eu faço. O que eu gosto de fazer. O que eu gosto de comer. Por onde eu ando. Para onde eu vou. Que restaurante eu frequento. Que loja eu vou. Que loja. Tudo. Vou estar tentando mostrar tudo para vocês lá no meu Instagram. Então, segue aqui ó. Mais uma vez. Gostou? Aqui é tal pedrelinha, pai. A minha equipe, pai. É pica da relaxa, pai. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço forte para vocês aqui ó. A gente se vê na próxima. Arrasta para cima, editor. 到. Obrigado.